Felipe, então eu só queria que você começasse explicando pra gente qual foi a proposta inicial, de fato, e por que o Derrite recuou dela na última segunda. Rafa, o que é que estava acontecendo e o que é que a nossa reportagem trouxe? Existia, dentro da Polícia Militar, foi preparada uma ordem preparatória para instituir o termo circunstanciado da Polícia Militar. Essa ordem preparatória é um documento, um documento interno da corporação que estabelecia uma série de medidas para a PM de São Paulo para passar a assumir os casos que cabiam em termos circunstanciados. O termo circunstanciado normalmente é voltado para crimes de menor potencial ofensivo ou, pela legislação, crimes cuja pena máxima é de até dois anos. Essa ordem preparatória foi feita e, no documento, havia uma previsão por parte da Polícia Militar de estabelecer uma série de ações que geraram toda essa crise. E essas séries de ações seriam a possibilidade da PM, por exemplo, apreender o material envolvido naquela ocorrência, a possibilidade da PM solicitar exames periciais e a previsão que a própria PM, e esse ponto é fundamental nesse documento, a previsão da própria PM cumprir as cotas do Ministério Público e da Justiça. O que isso quer dizer? Quando você tem um caso, seja mesmo de termo circunstanciado, um promotor do MP ou o juiz, no caso do TC, do Juizado Especial, ele pode dizer, cara, ainda está faltando informação para eu tomar algum tipo de decisão. É necessário cumprir essa ou aquela diligência. Pela ordem preparatória da PM, quem iria realizar essas diligências pedidas pelo Ministério Público e pelo Judiciário, era a própria PM. Então, a Polícia Civil, a instituição irmã, entendeu, e não só a Polícia Civil, vários juristas com quem a gente conversou, que havia ali uma decisão que extrapolava a competência da PM, que invadia, cumprir diligência seria uma atribuição da Polícia Judiciária e propriamente da Polícia Civil. Então, aquela decisão fazia com que, que estava sendo preparada, fazia com que a PM estivesse invadindo o espaço de trabalho da Polícia Civil. Isso, naturalmente, causou uma reação imensa que redundou nessa crise institucional que a Segurança Pública de São Paulo tem vivido hoje com a tropa e no recuo do secretário Guilherme Derrite na segunda-feira, na noite de segunda-feira. Me diz uma coisa, essa crise entre a Polícia Militar e a Polícia Civil em São Paulo é algo que já acontecia antes ou ela realmente foi gerada depois da nomeação do Derrite em 2022? Cara, historicamente, existe uma rixa entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de São Paulo. A própria possibilidade de se instaurar o termo circunstanciado pela Polícia Militar já causou uma crise anterior, lá nos anos 2000, a ponto de um secretário anterior, o Ferreira Pinto, ter estabelecido uma norma proibindo a PM de registrar o TC. Olha, eu não estou querendo comparar o que aconteceu lá no início dos anos 2000 com o que aconteceu agora, até porque a ordem preparatória de agora avançava mais do que o mero registro do TC em si, do termo circunstanciado em si. Mas essa rixa, de alguma forma, ela sempre existiu. O Derrite assume com o discurso, com a retórica, de um trabalho harmônico entre as três polícias, que não é só a Polícia Militar e a Polícia Civil. Existe também a Polícia Técnico-Científica, que fica responsável pela realização das perícias, enfim. E o que se vê, o que a categoria da Polícia Civil tem visto na prática, é que, na real, as medidas tomadas e o discurso adotado desde o início da gestão sinaliza uma preferência da Secretaria da Segurança Pública em relação à Polícia Militar em detrimento das demais. A gente hoje, o repórter Bruno Ribeiro, meu amigo, fez uma excelente matéria hoje, mostrando, por exemplo, o quanto de investimento foi empenhado, já foi empenhado, nesse ano. E, cara, o dinheiro mostra, o dinheiro mostra. São 24,6 milhões para a Polícia Militar. A Polícia Civil são 600 e poucos mil reais. A gente está falando de uma corporação que já tem empenhado quase 25 milhões e a outra que não tem nem um milhão. Então, todo esse cenário acentua e deflagra uma crise que estava adormecida. São Paulo não vivia essa crise entre as corporações há muitos anos.